Olá, amigos do meu canal no YouTube. Neste vídeo apresentarei uma breve introdução sobre hipérbole com eixo principal sobre o eixo x e eixo conjugado sobre o eixo y. Como que é a equação de uma hipérbole nessas condições? Bom, vamos começar escrevendo aqui algumas coisas. Então, desenhamos aqui o eixo x, o eixo y. O eixo principal da nossa hipérbole vai estar sobre o eixo x e o eixo conjugado sobre o eixo y. O centro dessa hipérbole vai coincidir com a origem do sistema de eixos, ok? Bom, sobre o eixo x, onde vai ficar o nosso eixo principal, nós podemos marcar dois pontinhos, v1 e v2, que serão os vértices da hipérbole. Então, v1 a gente convenciona e escreve que ele tem coordenadas menos a e zero e v2 tem coordenadas a e zero. Então, a distância entre os vértices vai ser o quê? 2a. Muito bem. Continuando, nós também marcamos os pontos f1 e f2, serão os focos da hipérbole. Nós convencionamos e escrevemos f1 com coordenadas menos c zero e f2 com coordenadas c e zero. Então, a distância entre f1 e f2, a distância focal, vai ser, portanto, 2c. Então, nós podemos fazer um desenho, uma aproximação do gráfico da hipérbole, nessas condições. Essa figura que você vê em azul, esse gráfico que você observa em azul. Destacamos as assíntotas da hipérbole, em verde. Então, em verde você vê essas duas retas, que se cortam, se cruzam ali na origem, no centro da hipérbole. Então, essas duas retas são as assíntotas, são retas para as quais a hipérbole vai ali se aproximando. Nós destacamos aí um triângulo. Observe que esse triângulo tem hipotenusa C e catetos medindo A e B. Esse triângulo é um triângulo retângulo, eu utilizei a nomenclatura hipotenusa e catetos. E é muito importante que a gente entenda o seguinte. Esse C que você observa no triângulo aí é a mesma medida C que você tem ali, a semidistância focal, digamos assim. E A é realmente também a metade da distância entre os vértices. E B é uma medida que surge e vai facilitar quando a pessoa vai ali desenvolver a equação da hipérbole. Então, esse B ajuda, tá certo? Esse B vai aparecer na equação da hipérbole. Eles se relacionam, como é um triângulo retângulo, eles se relacionam através do teorema de Pitágoras. A gente pode até dizer que o C² é igual ao A² mais o B². Juntando essas informações e utilizando a definição da hipérbole, como é que é definida a hipérbole? É um conjunto de pontos de tal sorte que cada ponto da hipérbole tem uma distância até um foco e até o outro foco. Se você faz o módulo, a diferença dessas distâncias é sempre constante. Então, utilizando isso, a gente chega na equação da hipérbole. Como que é a equação de uma hipérbole nessas condições, professor? É da seguinte maneira, x² sobre A² menos y² sobre B² igual a 1. Onde B é aquela medidazinha B ali do triângulo retângulo, tá certo? A gente pode destacar também as equações das assíntotas. As assíntotas são retas, né? A equação da assíntota ascendente, as que vai subindo da esquerda para a direita, ela é uma reta. Então, ela vai ter uma equação. Como que a equação da assíntota ascendente vai ser y igual a B sobre A vezes x? Então, o coeficiente angular dela é B sobre A. E a equação da outra, a descendente, vai ser a mesma coisa, só com sinal de menos ali. y igual a menos B sobre A vezes x. Então, essas são as equações das assíntotas. Nós temos uma assíntota ascendente e uma assíntota descendente. A assíntota ascendente tem a equação y igual a B sobre A vezes x e a descendente tem a assíntota igual a y igual a menos B sobre A vezes x. Então, a gente precisava dessa introdução sobre o assunto, né? Para poder resolver a questão que a gente vai ver agora. Agora, em 1911, o físico Ernest Rutherford descobriu que quando partículas alfas são atiradas para o núcleo de um átomo, elas são eventualmente repelidas do núcleo segundo uma trajetória hiperbólica. A figura 1 ilustra a trajetória de uma partícula que se encaminha para a origem ao longo da reta y igual a 1 quarto dx e chega a duas unidades do núcleo. A equação da trajetória é... Aí você tem os itens. Muito bem. A trajetória hiperbólica, nós temos um gráfico com algumas informações. Entre elas, nós temos ali a assíntota ascendente de equação y igual a 1 quarto dx. Com base nisso tudo, a gente precisa determinar a equação da hipérbole, né? Porque a trajetória é hiperbólica. Vamos, então, partir para uma resolução. Então, nós começamos fazendo aí uma cópia do gráfico. Queremos lembrar que a equação de uma hipérbole nessas condições é x² sobre a² menos y² sobre b² igual a 1. Destacamos que a equação da assíntota ascendente foi dada. Ela é y igual a 1 quarto dx. Também conhecemos a distância da origem do sistema de eixos até um vértice ali da hipérbole. Essa distância está indicada no gráfico vale 2, ou seja, nosso a vale 2. Então, podemos escrever x² sobre 2² menos y² sobre b². Só que quanto que vale o b? Bom, a gente pode determinar, porque o coeficiente angular da assíntota ascendente, que vale 1 quarto, esse coeficiente, é igual a b sobre a. Não é assim? De acordo com a explicação que nós fizemos. Só que nós já sabemos o valor de a. Quanto que vale a? A vale 2. Então, b sobre 2 é igual a 1 quarto. Dessa maneira, descobrimos facinho, facinho, que b vai valer quanto? Vai valer 1 meio. Então, a gente completa ali na equação da hipérbole. Então, abaixo do y² temos ali 1 meio ao quadrado. Isso tudo que está à esquerda da igualdade vai ser o quê? Igual a 1. Bom, essa já é a equação da nossa hipérbole. Só que os itens não a apresentam nesse formato. Então, a gente precisa trabalhar um pouco mais. O 2² vale 4 e 1 meio ao quadrado vale 1 quarto. Isso foi o que a gente fez aí nessa terceira linha. Então, trabalhando um pouco mais, a gente pode ver aqui y² sobre 1 quarto. Então, você está dividindo por 1 quarto. Repete o y² e multiplica pelo inverso de 1 quarto, que é 4. Então, fica ali menos 4y². Seguindo em frente, multiplicando todo mundo por 4, nós já ficamos com a equação numa linha só, digamos assim. Acabamos com aquele denominador ali, porque multiplicando todo mundo por 4 vai cancelar aquele denominador abaixo do x². Mas aí, o 4 do 4y vira 16, na verdade, menos 16y². E o 1 vira 4. Estou multiplicando todo mundo por 4. Só que os itens ainda não estão assim. Você olha para os itens, pensa um pouco e decide multiplicar todo mundo por 25. Para verificar se a nossa equação vai ficar daquele jeito que aparece lá nos itens. E fica mesmo. Quando você multiplica todo mundo por 25, então ficamos com 25x² menos 400y², porque 25 vezes 16 é 400. E 25 vezes 4 é 100. Então, você identifica, após multiplicar todo mundo por 25, dessa vez, o formato que aparece nos itens. Esse formato aparece em qual item? Esse formato aparece no item D. Então, item D é o item correto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!